Olá, amores e amoras, tudo bem? Estou aqui indo para Petrópolis, paramos aqui nesse mirante aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho desse visual, galera, olha que coisa mais linda, acompanhe aqui no meu canal que vocês sempre vão ter altas novidades, altos lugares maravilhosos, dicas e sugestões incríveis para vocês passearem, conhecerem aqui na cidade do Rio de Janeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e acompanhe todas as novidades, acompanhe esse vídeo completo, que eu vou trazer para vocês nele vários e vários locais maravilhosos para vocês, se inscreve no canal, daqui a pouquinho eu já volto com imagens novas para vocês, beijos! Olá, pessoal, voltei, agora estou aqui no Palácio Quitandinha, aqui em Petrópolis, nesse dia 12 de outubro de 2015, dia 10 de outubro de 2015, dia 10 de outubro de 2015, hoje é dia 12 de outubro de 2015, estamos aqui em Petrópolis, no Palácio Quitandinha, e está tendo uma grande festa aqui em homenagem ao dia 10 de outubro de 2015, gente, olha que lugar maravilhoso, essa segunda vez que eu estou aqui, só que a primeira não estava tendo esse tipo de evento, estava bem mais light, hoje está bem cheião mesmo, que maravilha, todo mundo brincando, se divertindo, tem várias oficinas aqui, patrocinada pelo Sesc, bem interessante mesmo a proposta, estou gostando, tudo de bom, beijocais! Olá, pessoal, estamos aqui dentro do Palácio Quitandinha, e esse aqui é o Teatro Sesc Quitandinha, olha que lindo, gente, que coisa linda, maravilhoso, olha, gente, isso aqui é incrível, se você não conhece, venha conhecer aqui Petrópolis e fazer esse tour aqui por dentro do Palácio Quitandinha, muito bacana esse lugar aqui, gostei e recomendo!